O Carnaval No Carnaval é tudo colorido e cheio de energia Pula que pula, que nem pipoca, pipoca Como quem samba rebola, diz que me ama, reclama Não quero ir embora, o Carnaval tá na avenida Eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia Eu acho é pouco seu moço, é quebra o corpo Agora não quero ir embora, o Carnaval tá na avenida Eu nunca paro de dançar Atenção pessoal, venham todos Pois o Carnaval já está nas ruas O Carnaval tá aí, a minha turma já tá toda reunida O bloco agora sai, distribuindo amor e muita alegria Na nossa troça vai, vampiro, índio, super-homem, bailarina Vamos embora agora, o Carnaval só fica aqui por quatro dias Pula que pula, que nem pipoca, pipoca Como quem samba rebola, diz que me ama, reclama Não quero ir embora, o Carnaval tá na avenida Eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia Eu acho é pouco seu moço, é quebra o corpo Agora não quero ir embora, o Carnaval tá na avenida Eu nunca paro de dançar Pula que pula, que nem pipoca, pipoca Como quem samba rebola, diz que me ama, reclama Não quero ir embora, o Carnaval tá na avenida Eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia Eu acho é pouco seu moço, é quebra o corpo Agora não quero ir embora, o Carnaval tá na avenida Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Pernama, Senhor, Pernama, sobre ele, o seu amor Pernama, Senhor, Pernama, Senhor, Pernama, sobre ele, o seu amor